Olá queridos seguidores. Bem-vindo ao nosso canal. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para ser o primeiro a saber dos novos vídeos. Caros seguidores, se você quiser saber mais sobre a Lilibra Inicilab, assista nossos vídeos até o final. Por favor, fique atento ao nosso canal. Você pode apoiar nosso canal ativando o botão participar. Obrigada. O famoso ator Lilibra Inicilab começou seus esforços para um projeto de música logo após as filmagens da série Manet. Com o objetivo de fazer uma música que atinja o mercado musical como uma bomba, a Lilibra Inicilab está trabalhando com esse nome. Este nome é o nome lendário da música rap turca, Normander. Compartilhar a foto dele é com Normander, que está no topo do rap, também revela mais ou menos o tipo de música que a Lilibra Inicilab vai compartilhar. Podemos dizer que Normander também fará o dueto da música, que achamos que será uma música otimista específica para a temporada de verão. A Lilibra Inicilab, que planeja terminar sua música antes de sair de férias, está se preparando para deixar sua marca neste verão. Quem é Normander? Normander nasceu em 25 de março de 1985 em Esmir Gurnova. Seu nome verdadeiro é Ander Rugru. Normander, que começou no rap aos 10 anos de idade graças ao grupo musical Cartel, terminou o ensino médio devido à sua vida educacional que estava constantemente em conflito. Normander, um dos nomes mais comentados do mundo do rap nos últimos dias, começou a fazer rap em 2001 porque seus amigos adoravam as músicas de rap que ele escrevia. Ele participou do programa de competição de música Academia Turca e transmitido nas telas Ativ em 2004. Ele deixou a competição abalado quando foi convidado a cantar músicas pop e rap. Ele serviu no serviço militar entre 2005 e 2006 e, após um hiato de um ano, voltou à vida musical e quebrou recordes com músicas como Playboy, Som Silep, Cafão Birmillion e Missing Skirt. Normander é particularmente conhecido nas redes sociais com a música Missing Skirt, que contem palavrões. Dois anos depois de seu último álbum, ele retorna com a música El Duenho Del Lugar, cuja letra e música lhe pertencem. O famoso rapper compartilhou sua nova música em sua conta nas redes sociais, eu disse que vou cantar, olha, eu mantive minha promessa. Essa é a capa do nosso novo single, Meus Amigos. Salve a velha turma, esteja presente essa semana. Até breve, partilhou com os seus fãs. Caros amigos que demonstram amor por a Lili Sila, vamos repassar para vocês, nossos queridos seguidores, assim que recebermos notícias sobre nossos jogadores. Fique atento para acesso instantâneo às últimas notícias. Inscreva-se em nosso canal e compartilhe o vídeo. Para ser o primeiro a assistir, fique atento aos novos vídeos ativando as notificações. Fico saudável a Deus. Olá queridos seguidores. Bem-vindo ao nosso canal. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para ser o primeiro a saber dos novos vídeos. Caros seguidores, se você quiser saber mais sobre a Lili Brain e se lá, assista nossos vídeos até o final. Por favor, fique atento ao nosso canal. Você pode apoiar nosso canal ativando o botão participar. Obrigada. O famoso ator Lili Brain e Seiyang começou seus esforços para um projeto de música logo após as filmagens da série Manette. Com o objetivo de fazer uma música que atinja o mercado musical como uma bomba, a Lili Brain está trabalhando com esse nome. Este nome é o nome lendário da música rap turca, Normander. Compartilhar a foto dele é com Normander, que está no topo do rap, também revela mais ou menos o tipo de música que a Lili Brain vai compartilhar. Podemos dizer que Normander também fará o dueto da música, que achamos que será uma música otimista específica para a temporada de verão. A Lili Brain e Seiyang, que planeja terminar sua música antes de sair de férias, está se preparando para deixar sua marca neste verão. Quem é Normander? Normander nasceu em 25 de março de 1985 em Esmir, Brnova. Seu nome verdadeiro é Ander Urgru. Normander, que começou no rap aos 10 anos de idade graças ao grupo musical Cartel, terminou o ensino médio devido à sua vida educacional que estava constantemente em conflito. Normander, um dos nomes mais conectados do mundo do rap nos últimos dias, começou a fazer rap em 2001 porque seus amigos adoravam as músicas de rap que ele escrevia. Ele participou do programa de competição de música Academia Turca e transmitido nas telas ATV em 2004. Ele deixou a competição abalado quando foi convidado a cantar músicas pop e rap. Ele serviu no serviço militar entre 2005 e 2006 e, após um hiato de um ano, voltou à vida musical e quebrou recordes com músicas como Playboy, Son Silep, Cafão Bir Milion e Missing Skirt. Normander é particularmente conhecido nas redes sociais com a música Missing Skirt, que contem palavrões. Dois anos depois de seu último álbum, ele retorna com a música El Duenho Del Lugar, cuja letra e música lhe pertencem. O famoso rapper compartilhou sua nova música em sua conta nas redes sociais, eu disse que vou cantar, olha, eu mantivo minha promessa. Essa é a capa do nosso novo single, meus amigos. Salve a velha turma, esteja presente essa semana. Até breve, partilhou com os seus fãs. Caros amigos que demonstram amor por Alil e Sila, vamos repassar para vocês, nossos queridos seguidores, assim que recebermos notícias sobre nossos jogadores. Fique atento para acesso instantâneo às últimas notícias. Inscreva-se em nosso canal e compartilhe o vídeo. Para ser o primeiro a assistir, fique atento aos novos vídeos ativando as notificações. Fico saudável. Adeus. E aí E aí E aí